Estela, a Câmara da Edição Carlos realizou ontem a primeira sessão do ano. Sim, por si, olha, a casa ficou pequena, já que muita gente foi acompanhar o início dos trabalhos dos parlamentares. Depois dos discursos dos vereadores em apoio à permanência da Secretaria Municipal da pessoa com deficiência em mobilidade reduzida, foi a vez de definir as comissões encarregadas de dar parecer nos projetos de lei para os próximos dois anos. A formação das comissões permanentes é de grande relevância para toda a cidade de São Carlos. São temas específicos, mais amplos, saúde, educação, segurança, transporte, enfim, temas que hoje refletem toda a sociedade. Sabemos dos inúmeros problemas e temos que cada vez mais mostrar que as comissões e todos os vereadores estão empenhados em o quê? Buscar soluções para que a gente possa amenizar o sofrimento da população de São Carlos. Estela, foram apresentados aí os primeiros números de casos de dengue de 2017 de São Carlos. Como é que está a situação? Bom, Pússia, até agora a gente tem apenas um caso confirmado e 41 notificações da doença. Em 2016 foram registrados 563 casos. Algumas ações de combate ao mosquito transmissor da doença estão sendo realizadas pela Prefeitura. Pússia. Obrigado, até já.